Então bora lá rapaziada, que hoje eu vou tá mostrando pra vocês a atualização da melhor addon de Ben 10 de todas Sim, a addon atualizou, chegou algumas coisas novas e o download saiu, creio eu que saiu o download e é isso, mano E aí meu mano raio, você está pronto, cara? Naldo Crazy, eu estou pronto, velho Mano, se você continuar me chamando de Crazy Naldo, eu vou te chamar de... é... Bunda Jinx Não, não, tem Bunda Jinx Bunda Jinx, mano Bom, galera, chegou algumas coisas novas, eu não sei de tudo novo que chegou, né Mas primeiro você nasce aqui nesse lobby, como eu já falei algumas vezes, tem dois aqui bem Porque tá aí o Radix no mapa, aí fica dando essas bugadinhas Mas ó, o Benio N ainda fala a mesma coisa, que ele quer desbloquear o controle mestre Que, bom, só consegue um dígito que é 8, ele dá uma dica Tem aqui o Ben de Alien Force, que ele é arrogante e fala que vai me pagar um seu sorvete E tem aqui o Benio 23, que no caso é o Ben 23, que me dá a missão do albido, cara Que é desse jeito que você zera addon, quando você consegue derrotar o albido Mas assim, ó, meu mano Radix, vamos ao que importa? Bora, mano Ó, pra você começar a jogar, você tem que falar com o Benio, né, pra pegar esses blue plinth Que com esses blue plinth, você libera o craft do Omnitrix Que no caso você vem aqui na crafting table E você faz o azimutical Que é bem tranquilo de se fazer Sendo bem sincero, galera, não é tão difícil não, tá? Fazendo um azimutical, galera, você consegue chamar o Omnitrix, ó Chamei ele e ele vai cair em algum lugar Cadê? Caiu, caiu aqui Nossa, da hora, né, Raio? É, da hora mesmo Então, aí você vem aqui, ó, e pega o Omnitrix, mano Olha que coisa linda, cara Peguei o Omnitrix e agora eu sou o portador do Omnitrix Esse é o básico da addon Mas assim, galera, tem várias outras coisas na addon também Que eu já cansei de mostrar pra vocês Mas, tipo, tem aqui o mana cronto Que é os poderes da Gwen É bem fraquinho, eu já falei pro hippie deixar mais forte Que é bem fraco esses poderes da Gwen Então não compensa você utilizar É, porque você não é a allen, né? Então, tipo, quando vira a allen, nem compensa você usar os poderes da Gwen Tem aqui também o Kevin 11, né, que é o osmosiano Você pega aqui o osmosiano E pegando ouro, madeira refinada Que no caso é essa madeira aqui, ó Pedregulho e também bloco de ferro Você consegue se transformar nessas coisas Tipo aqui, ó, vamos lá Com o bloco de ferro eu me transformei E eu não tenho skill Agora com pedra eu tenho essa skill aqui Bem da hora Com a madeira eu não tenho skill E com o ouro é o mais forte Eu tenho skill, que é essa skill aqui Bom, o Kevin, ele tem esses poderes Mas o mais da hora do Kevin não é nem isso, galera Eu vou vir aqui, ó E vou remover aqui o Omnitrix Porque você consegue, galera Simplesmente absorver o Omnitrix, ó Eu vou pegar aqui o Heroat Que é o relógio do herói E eu não sei se o recalibrado já dá Mas tá falando que tá incompleto, né? Antes de tudo, deixa eu me transformar aqui, ó Pronto, eu me transformei É, eu não consigo virar esse Mas toma Olha isso daqui, mano Literalmente o Kevin 11 do Ben 23, cara Nossa, que feio Sai, sai, sai Ai, gente, eu tenho uma dúvida Tipo assim, se no Ben 10 é Kevin 11 Então do Ben 23 é Kevin 24 Pior que pode ser, né? É, se for levar em consideração, seria o certo Mas assim, chega de enrolação Vamos ao que importa Que é mostrar o PVP da Adam E Rajinx Já usa aí um comandinho, né? Chamado Barra Function M Control Pra você liberar o controle mestre Usa o Omnitrix Protótipo, né? Que foi o que teve a atualização Vamos colocar aqui, ó Vou me transformar em qualquer alien E galera, o da hora dessa Adam Eu sempre falo em todos os vídeos É a metamorfose, cara É muito lindo, cara Eu sempre gosto de ver a metamorfose completa Mas o que chegou aqui Que eu quero mostrar pra vocês É nem isso É isso daqui, ó O menu Porque agora no menu, mano Tem literalmente o grandão E por que eu não consegui? Eu não tô conseguindo virar o grandão Ai, gente Por que eu não tô conseguindo virar o grandão? O grandão O grandão O gigante Eu não tô conseguindo virar o grandão Vê se você consegue Nem pareceu pra mim Deixa eu tentar dar uma level aqui Será que tem que ter level? Vamos ver Tá, coloca level 200 aí Vamos ver Nossa, minha vida subiu muito Tá, vamos ver se eu consigo virar o... Ó, bala de canhão Eu virei Ô, bala de canhão Agora eu tenho mais skill da hora Grandão Virei Virei Que isso, raio Nossa, gigante Da hora, né? Eu acho que o problema não tá aparecendo, véi Você tem que colocar aqui, ó Scoreboard, players, ADD Eu coloquei Eu tô convidando Então E você tem que virar um alien antes, cara Mano, eu virei o fantasma Eu fiz um cara de esqueleto, véi Que isso? É da hora, né, mano Ô, ô, ô Radinks A gente pode fazer, mano Umas batalhas melhores de três, véi Mano, sim, mas agora eu quero ver também Ah, aqui aparece Apareceu, né? Ô, eu vi que o Iguana Ártica também teve uns update, né? Porque aqui, galera Ele não tinha, não Ele não tinha, não É, ele não tinha, mano Então, aqui, galera Só tem os dez primeiros aliens, tá? Então, tipo Tanto que se você ver que o aquático vai ser o último É o desligado Então você tem que virar, tipo Algum alien antes Pra depois você virar os... Tipo, depois dos dez primeiros, né? Tipo, bala de canhão Iguana Ártica Gigante E etc Uma coisa também, galera É que você pode fazer, tipo, algumas coisas, né? Tipo, você invoca aqui algum alienígena nesses portais Deixa eu ver qual eu vou invocar, ó Eu invoquei aqui um Vulpimancer Que, bom, vai me arrebentar aqui A não ser se eu virar o gigante, cara Gigante Mano, eu quero ver se eu consigo acertar o Vulpimancer Eu acho que eu tô acertando o Vulpimancer Mas eu não consigo ver ele, ô Radinks Eu não tô tomando dano Tá acertando, tá acertando, tá acertando Eu tô acertando, né? Eu não consigo ver ele Mas eu devo estar dando dano Será que o gigante... Ô, seria da hora se o gigante pisasse em cima, né? Tipo, se desse mais dano Mas eu não sei se ele tá pisando Eu tô dando uns tapão dele mesmo Eu tô dando uns tapão Cara, eu queria ver muito da sua visão É, e eu fui de... Eu fui de F, mano Eu fui de F Tinha me transformado Bom, ô... E aqui também tem a raid, galera Que você pode estar fazendo a raid da Adam Mas o mais importante, ô Radinks É nós tirarmos o PVP mesmo Que eu quero te amassar aqui nessa Adam, cara Ô, coloca o relógio do herói Será que tem um gigante no relógio do herói, mano? Será que eu vou ver? Deixa eu tentar ver aqui E eu já vou aproveitando também, galera Eu vou deixar aqui, ó No modo Pocket Só pras vidas não atrapalhar Pronto, aí, ó Perfeito Vê se tem aí o gigante aí no Hero Watch Eu quero também colocar o relógio do albido Pra ver se tem mais alien, mano Deixa eu pegar aqui o relógio do albido Vamos lá, albido Tá, eu virei aqui, Crazy Tem aqui já Vamos ver Tem, 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 ó Uh, gigante Caraca, que da hora, mano Tem mesmo Ô, então vamos você Vai com um relógio, eu vou com outro? Ah, então eu já tô com o derói Tô com o piguinho de tocar, hein Demorou, demorou Eu vou então com o protótipo mesmo Três batalhas, então? Bora, então Ô, meu mano raio, eu não sei você Mas eu vou querer testar os aliens novos, mano Você já tá indo de Guanártica? Eu vou de Guanártica, mano Cara, eu não vou de gigante agora Vamos fazer quem ganhar três e vence, tá? Tranquilo Tá, então já que você vai de Guanártica O que mais tem de novo aqui? Hum... Cara, eu vou de Lobis bem Eu vou de Lobis bem Porque ele tem uma skill a mais agora, mano E olha isso Toma, tá? Você vai de Lobis bem, mano? Vou de Lobis bem, mano Tranquilo, então Já pode fazer contagem, então? Pode, pode Fica à vontade Nossa, como eu tô ficando no shift? Deixa eu ver? Fica no shift Sentadinho, ó Que da hora, e eu, meu? Ah, o homem coloca as patas no chão, mano Zica, zica Mas sem enrolação, valendo, raio Toma Então, calma Opa Ice system Ah, mano, você me prendeu no gelo, velho Gostei, tá? Eu não, você me prendeu no gelo, velho E eu não consigo quebrar esse gelo, será? Ô, se não conseguir é roubado, hein, mano? Consegue, tá ficando água Nossa senhora Que isso, moleque Tá? Ô, eu quero ver um negócio, galera Porque se você pula e usa a skill A skill muda, tá? Olha aí, acertei? Calma aí, eu quero deixar uma coisa em você, mano Toma Agora Errou Ih, você acertou? Você errou Ah, eu vou congelando e vou correndo, mano Você tá me deixando muito lento, cara Toma Caraca, moleque Ai Ô, eu não sei você, mas eu tô com uma regeneração 2, mano Eu não, mas eu tô com vida Caraca, o Lobis Bento em regeneração 2 Quanto de vida você tá? Uh, 212, mano 212? Uh, o PVP aqui da hippie animes Do hippie animes, ó PVP da Adam do hippie, que dura É muito da hora Olha isso Toma, toma só o porradeiro de... Ah, será que você veio fazer isso? Calma, mas isso aqui... Ô, Radix, eu vou te fazer uma pergunta Você quer marretada do Thor ou quer um porradeiro de leve? Toma, porradeiro Calma aí, então, calma aí O que que você quer? Errou Toma lá, pula E os skills? Toma, eu vi, hein Curioso, curioso O quê? Fique congelado Toma aí também, então Mano, quanto de vida você tá, véi? 400 skins Mano, passa ano, passa a geração e o Radix continua mentiroso como possível, galera Ah, véi Calma, calma Calma, calma Cadê você? Eu não consigo te enxergar É com os efeitos, é muito bonito, não Toma Caraca, mano Esse cara aqui é imortal, galera? Não, eu tô com 105 de vida, mano 105? Eu tô com 230, mano Mas dá muito dano em eu, não É sério? Não, é porque o Lobisbent tem regeneração 2, cara E eu nem sabia que o Lobisbent tinha regeneração, mano E aí, meu mano Toma aí Gostou, né? Fazer o meu ataque surpresa, então Cadê o seu ataque surpresa? Vem Toma Eu sei que você vai tentar me prender Errou Ah, não, deu certo Errou Agora dá pra bater, agora dá pra bater, agora dá pra bater Ai Até eu acertar ele continua infinito, pô Toma Toma Nossa, eu errei tudo, mas eu não tenho Até eu acertar alguém, Chris Até eu acertar alguém, eu tenho um timer Tipo, eu posso usar quantas vezes eu quiser Cara, vamos gigante versus hernomossauro? Tem hernomossauro aqui? Tem, tem hernomossauro Pega o relógio do Alien Force aí Que eu vou de gigante, pode ser? Ô, ô, Hippie Eu vou dar uma dica Seria da hora todos os aliens terem metamorfose, tá ligado? Tipo, o Igor Ártica Eu sei que daria um trabalho, gigante e tal Mas ia deixar o Adam muito mais da hora Porque, tipo, os 10 primeiros, o Alien, tem a metamorfose E eu queria ver muito a metamorfose do Bala de Canhão Se pós selvagem, etc Mas estamos aqui com o Graal Gigante Com a Força Suprema E aí? Tô pegando aqui no criativo, mano Tal de Omnitrix Reequilibrat Nossa, olha o gigante pulando, cara Que da hora, velho Eu vou ter que sair dessas águas aqui, ó Porque você acabou com o mapa, mano Pra gente não lutar na água, velho E aí, você que quase perdeu pra mim Fiquei com 230 de vida, xará Demorou, então Cola aqui com o hernomossauro Olha lá Hernomossauro Ele gritou, não gritou, Roginx? Mano, se eu te falar que eu tô sem som Ele não saiu nada pra mim Fica gigante Fica gigante aí com o poder do hernomossauro Ó, um, dois, três e... Oh! Hernomossauro Vai, valendo Toma, toma Eu também não tenho ataque Eu tô batendo na mão E o pior que eu não consigo ver O que o gigante tá fazendo, cara Só me dando uns tabetes Até agora eu não tomei nada de dano Ó, deixa eu ver se a pisada dá dano ou não, né? Não Ah, agora eu tô tomando muito dano Meu Deus, muito dano É, agora eu consegui me encostar Muito dano Que isso E só vira aí, parceiro Caraca, sai Mano, pior que você vai fugir de mim, não, né? Tomou Nossa, e o braço do gigante deve ter... Mano, deve ser muito legal Você ver o braço chegando Você consegue ver? Nossa, esse range aí É muito longe? Eu tô perto de você na minha visão, mano Quanto de vida você tá? 80 mil Não, eu tô sem zoeira 28 28 Caraca, o gigante é muito mais forte Que o hernomossauro, mano Ah, você não vai subir na água, mano Hernomossauro nadando, mano Imagina Olha que coisa pior Hernomossauro nadando, mano Toma, toma ali Toma ali, toma ali Toma ali, toma ali Ai Nossa O pior é que você dá dano, mano Só que você bateu pouco Você tá mais fugindo do que querendo pro PVP, tá ligado? Não, é que você não entendeu, pô Pra eu te dar tapa Eu tô que chegar muito perto de você E você tá muito de longe Então eu não preciso te aperto E o hernomossauro é ler É porque o braço do gigante vai muito longe Eu vou querer que você vai de novo de gigante Eu já sei quem é perfeito pra te derrotar Qual? Eu vou ir, vai ter que ser na luta Vai ter que ser na luta Demorou, demorou Então toma Já tô pronto Vou até com a vida que eu tô Pode vir Nossa, olha o gigante Não, eu vou ter que ter caro Eu vou ter que ter caro Minutriscos, cara Troca aí, troca aí O gigante andando é muito lindo, cara Que negócio da hora A coisa é pra eu tá pronto já, mano Se eu escolher o alho aqui Você tá pronto? Cara, eu vou só tentar pegar aqui pão pra mim, né Porque eu tô sem pão E não dá pra ficar sem pão, né, cara Rapaziada, acabei de descobrir Se você for o gigante Você não consegue comer, cara Eu acho Eu acho Deixa eu ver se tá indo Ah, dá pra comer sim, né, gente Que você tava enganado Cadê você? Eu tô pronto Cadê, cadê? Aqui, ó Aonde? Atrás de você Cara, atrás de mim não tem nada Ah! Demorou, accelerator Vamos? Não, o meu é aceleradinho Tá, vai lá Apressado, na real Vai apressado Apressado come cru, mano Eu não tô tomando nada de dano até agora É que eu não preciso dar tapa ainda, mas Ai, caraca Mano, você é muito chato Toma Todo jeito, mano Vou ter que fazer uma coisa, cara Eu acho que pagueado gigante É só valer em X, mano Toma Não, não É tática, só Tática? Quero ver essa tática aí E essa tática aí, meu mano Beleza, ainda não tomei nada de dano Não Nada, nada de dano Ah, Gix Já vai desistir? Não, calma Não, descobrimos que o gigante é muito roubado Eu quero ir com outro Quero ir com outro Vamos ver aqui Vai, vai Eu quero ir com outro O gigante é muito roubado, galera Que isso? Tá um absurdo Eu quero ir com o Alien Force, mano Eu quero ir com o Alien Force Então pega aí o recalibrado Vou pegar aqui o recalibrado Ó, vamos ver Aqui tem o Fogo Fato Será que o Fogo Fato tem skill agora? Não, não tem skill ainda, não Tá O Ernomossauro, cromático Hip só focando o prototipo Não é hip, é sacana É Ah, o cromático O cromático tem a mesma skill Toma E o dano nesse negócio É, o dano é bem altinho Cromático, Fogo Fato Diamante cristalizado e desligado Será que o diamante cristalizado pelo menos tem skill agora? Não tem skill, então não atualizou não, o Rajinx Então eu vou com o clássico mesmo Tá, então já que eu vou no clássico Eu acho, Rajinx, que eu vou com o Alien Que eu não sei se teve o Pirate ou não Eu não lembro se tinha skill, mano Ele tinha skill? Não, ele vira bolota Só aquilo, né? Ah não, eu acho que ele tinha aquela skill da bola Ah, eu virei o errado Agora ele tem aqui bastante skill Fora que ele vira bola Ele tem a bolota pra vários lados Tem, ó, luz em mim Nossa, deixa eu ver Toma Ó, tem essa É, ó, essa é a bolota pra vários lados, eu acho Ó, tem essa daqui, ó Toma E tem esse daqui Toma Tá, poxa Que isso, vai Tá valendo, Rajinx, tá valendo, Rajinx Vem, toma Será que eu só correndo eu dou dano? Não, porque nem eu dou dano quando você corra Ah, é verdade Toma aqui, então Então você vai tomar aqui Toma Cadê você? Toma Cadê você? Toma Vai tomando, Rajinx Quanto de vida você tá aí, meu aliado? Mano, 124 E o gigante tá andando daninho Toma aí Ih, rapaz Calma Cadê você? Tô aqui, ó Aê, tomou um danão, hein Tomou um danão, hein Nossa, que danão, hein Mano, é que você é muito rápido, velho Olha, você não é o bola de... O bola de bilhar Olha isso, que da hora, velho Olha o bola de siluca, por favor, né O shift dele, ele se prepara pra correr Que da hora, mano O meu também, ó Se liga Ele fica meio que em... Você tem corrida, tipo, de acletismo, sabe? É, esse é da hora Agora eu vou voltar a te bater, Rajinx Cadê você? Ah, então eu já tô no teu meu Já, ó Bota aqui, titã Toma Toma, tomou Dá esse dano aí que eu dou esse E agora toma o speed tornado Toma aqui, ó Caraca, mano Essa batalha aqui é da hora, mano Ô, e o bala de cão é muito rápido também, né Pô, eu acho que não chega nem perto da velocidade do XLR8 Mas ele é muito rápido Não, é a segunda mais rápida, né Não, pô Como é? Do clássico? Do clássico? Ah, não, do clássico é Do clássico é, pô Ah, não, mas ele quer acelerado também, né O acelerado não é do clássico, né Ele é Alien Force Não, sim Eu tô falando Fora, tudo tem acelerado Não, a rajato, pô É o mais rápido É a rajato também Não, eu acho que os de velocidade é mais rápido que a rajato Não é não A rajato é o Alien mais rápido do Dominitrix, pô Sério? O cara atravessou o espaço, irmão Não, a rajata, ele é rápido mesmo, pô Opa, toma, toma Eu vou perder, mano Toma, toma, toma Ai, Rajinks Toma Você vai tomar ali o 3x0, Rajinks Você vai tomar ali 3x0 Você só pegou a minha API Eu tô ali, meu, apressadinho Calma aí Nossa, acabei de perceber Eu lembrei Toma O seu Alien Destrói Pedra, você viu? Sim, olha isso Nossa Tá, mano Eu tô tomando bastante dano Beleza Cara, é você Nossa, você Corre demais É, literalmente você corre demais, né, Rajinks Tomou Vai Caraca, quanto de vida aí, mano, Raio? 80 80? Meu Deus do céu Quanto, quanto? 200 Ah, não, mano Nem te dou dano, então Você dá dano sim, velho Uuuuh Balota de canhão, mano Que skill linda Que skill linda Mas, rapaziada Esse foi o update, né Da Adam do Hippie Adam de Banders Que por muitos é a melhor Adam de todas Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Até o próximo Download Tá aqui no comentário fixado Junto com o canal do Rajink Se inscreve lá E é nóis E é nóis E é nóis E é nóis E é nóis